Essa é a resenha do bonde dos cachorros, meu irmão Cheira mais pra cá, meu brother Vira o boné, que troca o boné, o boné não sai É o bocadinho que suque, que tá botando pra quebrar E as navias do cidão, e vem tudo por lá de cá Freiboy do boné, que vira o boné, que troca o boné, o boné na cabeça Freiboy do boné, que vira o boné, que vira o boné, o boné não sai Esse é o bonde dos cachorros, novinha Freiboy do boné, que vira o boné, pendura o boné, o meu boné Deixei meu boné, roubou meu boné, pendura o boné, o boné na cabeça Freiboy do boné, que tira o boné, que vota o boné, que vota o boné Que tira o boné, que vira o boné, que troca o boné Espírito do boné, que vira o boné, o boné não sai Freiboy do boné, que tira o boné, que tira o boné, o boné na cabeça Freiboy do boné, que troca o boné, que vira o boné, o boné da Railuc Peguei minha Railuc, toda invocada, da cabal de pau pela rua da cidade Peguei minha Railuc, toda invocada, da cabal de pau pela rua da cidade Playboy do boné, que vira o boné, que vira o boné, que troca o boné Tirou meu boné, endurei meu boné, o boné E é o pôde do cachorro, que tá botando pra quebrar Junto com essa galera, que faz o povo delirar Playboy do boné, que tira o boné, que bota o boné, que troca o boné Que vira o boné, que pega o boné, que dura o boné, o boné na cabeça Playboy do boné, que vende o boné, que compra o boné, que rouba o boné Que pega o boné, que joga o boné, que vira o boné, o boné na cabeça Playboy do boné, perdi meu boné, perdi meu boné Procurei meu boné, perdi meu boné, emprestei meu boné Deixei meu boné, toguei meu boné, peguei de volta meu boné E é o pôde do cachorro, que é pra brocar no paredão E as meninas de sainha, vão descendo até o chão Xiong, 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 x